Como seria se o novo filme da Netflix acabou de chegar lá no catálogo da Netflix nessa quarta-feira no dia 17 do 8 e nesse vídeo de hoje eu vou te contar aí tudo que eu achei sobre esse novo filme do streaming, se realmente vale a pena você assistir ou não. O filme Como Seria Se, ele é estrelado pela maravilhosa da Lily, Reinhardt, que eu amo, já disse isso aqui no canal pra vocês, e além dele ser estrelado pela Lily, ela também atuou como produtora executiva desse filme, gente, e assim, eu já preciso começar esse vídeo dizendo que eu amo esse espaço que essas mulheres maravilhosas têm conquistado, né gente, e principalmente por ela ser uma atriz da nova geração, uma produtora dessa nova geração, que por sinal, ela faz o seu trabalho de uma forma muito bela, muito brilhante, gosto muito da Lily como atriz, e esse foi o primeiro trabalho onde eu a vi atuando como produtora executiva, então eu preciso deixar registrado nesse vídeo que eu gosto muito e fico muito feliz, mulheres conquistando esse espaço também. E nesse filme nós vamos acompanhar a história da Natalie, né, a Natalie é uma jovem que acabou de se formar na faculdade, e ela vive um momento ali que pode mudar a sua vida, né, pode mudar todos os seus planos, todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Ela se pega ali num banheiro ali, na sua noite oficial ali de despedida da faculdade, ela se pega num banheiro fazendo um teste de gravidez, e esse resultado pode ou não mudar a sua vida pra sempre. E a gente vai vendo como seria a vida da Natalie, se a Natalie estivesse realmente grávida, ou se não, se tivesse dado ali um negativo naquele teste que ela fez naquela noite. A gente vai acompanhando aí essas duas realidades em paralelo. A Lily, ela está estrelando esse filme de uma forma brilhante, gente, eu sinto que ela entregou tudo. Nas duas realidades, eu sinto muita verdade na Lily, né, ela entrega tudo de si nesse filme. A atuação de milhões, sim, nós temos nesse filme. Gostei demais da atuação dela. Assim, gente, eu não tenho do que reclamar, porque eu realmente gosto muito da atriz, e nesse filme não foi diferente. E diferente do que eu estou acostumada a indicar aqui pra vocês, que são filmes de romance, fantasia e tudo mais, nesse vídeo de hoje eu vou te indicar esse filme, e esse filme ele fala muito sobre descobertas. Eu senti que esse filme ele fala sobre descobertas, sobre encontrarmos o nosso caminho, nos reencontrarmos. A gente vê que a Natalie, ela é uma jovem que ela gosta de planejar tudo, né, ela tem tudo planejado, e ela tem ali uma teoria de planejar tudo pra daqui a cinco anos, né. E é justamente esse o período que nós vamos acompanhar nesse filme, né, a gente vai acompanhar a vida da Natalie nos próximos cinco anos. Todas as mudanças, tudo que aconteceu do jeito que ela planejou, ou se não aconteceu do jeito que ela planejou, a gente vai acompanhando a vida dela nesse filme. E a gente vai vendo que em vários momentos ela precisa se reinventar, ela precisa... E um dos pontos que eu achei mais interessante nesse filme é que ele te faz pensar, ele te faz realmente refletir. Em vários momentos eu me vi pensando, tá, mas a vida da Natalie que não tem um bebê, ela vai ser mais fácil. Porque, gente, eu tenho um filho, e eu sei o quanto é difícil viver a maternidade no dia a dia. E eu sei o quão difícil, o quão desafiador é estar fazendo isso aqui pra vocês, né, sentar aqui, conseguir trabalhar, tendo um filho que depende de mim integralmente, né. Então, em vários momentos eu me pegava pensando que a Natalie, que foi pré-lei, a Natalie que não é mãe, ela teria, sim, muito mais chances de viver o seu sonho na plenitude, de conquistar tudo aquilo que ela planejou, porque ela não teria que se desdobrar em mil, porque a jornada dela seria muito mais fácil, já que ela não tem esse bebê em casa, né. E, gente, eu me identifiquei super com esse filme, principalmente por esses momentos, por essas partes. Mas dá pra gente perceber que tanto a Natalie, que é mãe, quanto a Natalie, que foi pra Los Angeles, todas as duas, elas têm, sim, suas dificuldades, elas passam por esses problemas, por seus problemas, cada uma ali, né, no seu estilo de vida, mas nenhuma das duas tem, mas nenhuma das duas consegue seguir o planejamento que fizeram lá atrás a risca, porque todas as suas jornadas, em cada jornada que a Natalie tá vivendo, ambas as Natalie têm as suas jornadas e têm as dificuldades nas suas jornadas. Então, acho que esse filme, ele te faz refletir, sim, que não são ali as suas limitações que podem te parar, te fazer desistir, não são as suas dificuldades no momento que vão definir a sua vida daqui a cinco anos. E o que faz diferença, sim, é o quanto de amor, o quanto de dedicação, cuidado e carinho que você deposita naquilo, né, nos seus sonhos, o quanto que, ainda com o tempo reduzido, você dedica de amor, você dedica de carinho, de paciência, mesmo que você tenha poucas horas de sono, ou que você não tenha a oportunidade que você imaginou que teria naquela empresa ali, ou naquele trabalho dos seus sonhos. E ainda que com todos esses empecilhos, ainda que com todos esses degraus aí na sua escada, o importante é que você não desista de chegar no topo, né, que você não desista de chegar ali no seu objetivo. Esse filme, ele te faz ter várias dessas reflexões. O importante é que você se dedique, é que você persista, é que você não desista de viver os seus sonhos. E bem ali no finalzinho do filme, a gente pode perceber que ambas as Nathalys, elas estavam vivendo ali um momento parecido, né, mesmo que com vidas completamente diferentes. Então, gente, assim, não é sobre as dificuldades que você vai enfrentar, porque sim, independente do caminho que você seguir, você vai enfrentar muitas dessas dificuldades. É sobre você lutar, correr atrás e não desistir. Por mais que possa parecer ali, né, o fim da sua antiga versão, como pareceu ali pra Nathalie com a chegada da pequena Rosie, É sobre dar tempo ao tempo, esperar que as coisas se ajeitem, porque elas vão se ajeitar, e quando chegar o momento certo, você se reinventar. Esse filme, gente, ele é cheio de momentos leves, momentos gostosos, cenas lindas e alguns momentos tocantes. E em ambas realidades, a Nathalie, ela encontra sim várias dificuldades, incluindo dificuldades na vida amorosa também. Aqui, ela tem dois interesses amorosos, né, um interesse em cada realidade, como o Gabe, que é o pai da Rose, e a gente tem o Danny Ramirez. E na outra realidade, que ela vive lá em Los Angeles, a gente tem o David e Corinne Sweet, como o Jake. Mas, gente, apesar dela ter um pai romântico em ambas as realidades, aqui a gente não tem um filme romântico, né, não é um filme sobre romance. Apesar de você torcer muito pela Nathalie, como uma certa pessoinha ali, que eu não quero dar spoiler, né. O filme tem cerca de uma hora e cinquenta, e eu sinto, gente, que esse filme, ele cumpriu muito sua missão. Passou ali, de forma leve e tranquila, a mensagem que ele queria passar. E eu senti que fez muito sentido, sabe. Eu não senti falta nem de informação demais, e nem senti que eles poderiam ter tirado alguma coisa. Na minha opinião, esse filme, ele foi, assim, um 10 de 10. Então, gente, eu sim, acho que vale super a pena você assistir Como Seria Se. Me conta aqui se você já assistiu, se você gostou, o que você achou. E me conta também se tá aí na tua lista de filmes pra você assistir nesse final de semana. Corre lá, assiste, depois volta aqui nesse vídeo pra me contar a tua opinião. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no vídeo de segunda-feira. Um super beijo no seu coração. E até lá. Tchau! Tchau!